Oi gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão aí nessa quarentena? Desenhando muito ou quase nada? Vamos desenhar um pouquinho mais hoje, né gente? Olha só, vocês estão vendo esse quadro super colorido? Na verdade não é um quadro, é uma reprodução, é uma imagem de um quadro, tá? Que vocês estão vendo aí. Esse quadro, gente, ele é de um artista bem famoso chamado Vassily Kandinsky, o Kandinsky, tá? O Kandinsky, gente, ele é um artista que ele estudou muito as cores para pintar os seus quadros, tá? Então, muitos artistas estudam, experimentam cores, eles buscam inspiração para criar as obras. E aí, baseando-se em misturas de composições, mistura de cores, né? E nos efeitos que elas causam, eles criam os seus quadros. Então, muitos artistas criam os quadros a partir das cores, usando as cores, né? O que seria de nós sem as cores, né? Já falamos um pouquinho sobre elas na aula anterior. Bom, gente, o Kandinsky, ele cria obras abstratas. O que é o abstrato, galera? O abstrato é tudo aquilo que não representa algo real. A gente está vendo aqui um conjunto de linhas, linhas retas, linhas curvas, linha quebrada, ponto, círculo, conjunto de cores. Então, a gente está vendo aqui vários elementos, né? Que nós chamamos de elementos formais, que são esse conjunto de linhas, e cores primárias e cores secundárias, né? Deixa eu mostrar mais um quadro para vocês aqui. Olha este quadro do Kandinsky. É um quadro muito lindo. Esse quadro do Kandinsky está cortando um pedacinho ali, tá? Na imagem de vocês, mas um pedacinho pequenininho. Mas olha só, gente, nesse quadro, o Kandinsky, ele usou as cores primárias. Vermelho, amarelo e azul, certo? E olha que legal a mistura das cores que ele fez nesse quadro, né? Nesse quadro abstrato. E de novo, como falei para vocês, olha só. Linha curva, ponto, linha reta. Olha aqui, a linha quebrada, linha reta de novo, o ponto, linha curva. E as manchas de cores, ele estudou, ele pensou exatamente cada cor, onde elas iam estar, né? Olha que bacana e que interessante o estudo das cores que o Kandinsky fez para esse quadro abstrato dele. Agora, vamos olhar um outro quadro. Olha só, esse também do Kandinsky. Que percebem que ele de novo usou vários elementos como linha, parece até uma flecha aqui, né? A linha reta, a linha curva, olha aqui a linha curva, os pontos. De novo, linha reta, né? Vários elementos ele usa aqui. E as cores, olha que coisa mais linda essa composição de cores. Ele deixou as beiradinhas mais escuras, o meio mais claro, para quê? Para dar ênfase para os elementos que ele queria que aparecessem, né? Se a gente olhar nesse outro quadro, ele também faz mistura das cores. Parece que ele deixa as cores manchadas. O que é esse manchado, né? Ele mistura, dá para a gente misturar tinta com um pouquinho de água e fazer um efeito aquarela, né? Se a gente não tem aquela tinta especial, que é a aquarela, dá para a gente brincar com as cores fazendo isso. Tanto com lápis de cor, quanto com tinta mesmo, tinta guache, né? Você molha o pincel um pouquinho lá na água e pega a tinta e ele vai dar esse efeito aquarela, que é um efeito aguado, né? Parece que tem água aqui, ó, no meio do quadro. Estão percebendo? Como se tivessem manchas de água. Bom, mas tem mais um artista que eu quero mostrar para vocês, que é o Pollock. Esse artista, o Pollock, ele é um artista que ele usa explosão de cores e tintas respingadas e escorridas nas suas obras, tá? Essas explosões de cores, de tintas respingadas formam um traço, um movimento e elas se entrelaçam, né? Se transpassam na superfície da tela. Então, é mais uma composição abstrata, porque, estão vendo aqui, a gente não consegue identificar nenhum elemento. Não estamos vendo nenhuma casa, nenhuma paisagem, nenhuma paisagem urbana, rural. Não estamos vendo nada reconhecível, né? Nenhum elemento real. Então, aqui é um desenho abstrato usando respingos, né? De tinta escorrida aí nessa tela. E esse artista, a gente pintava de um jeito diferente. Ele colocava a tela dele no chão e aí, ele, em cima da tela, ele ia jogando a tinta de uma certa forma, né? E o quadro acabava sendo criado pelos pingos que a tinta formava quando caía na tela, tá? É muito legal, tem muitos quadros que ele fez, tem várias imagens do Polk na internet, né? Também alguém quiser procurar e ver. Esse artista, Yukandinsky, que nós estamos falando, está lá na página 36 e 37 do nosso livro, tá? Então, olha que interessante essa composição abstrata que o artista fez, né? É bem legal de tentar, se você tem tinta em casa, você pode tentar, experimentar, né? Fazer essa brincadeira, colocar uns pinguinhos de tinta sobre o papel e com um canudinho assoprar essa tinta. Vai dar um efeito bem parecido e bem interessante, né? Mas se não tem tinta, não se preocupa, não. Vamos fazer sujeira para as nossas mamães não brigarem com a gente, né? Agora, olha só, pessoal, aqui tem mais um quadro, na verdade é uma imagem, né? Uma fotografia de um trabalho artístico muito interessante de um outro artista. Olha que bacana o trabalho desse artista, gente. Esse trabalho, gente, é de um artista chamado Holton Howard. Esse artista é muito bacana, ele é um artista contemporâneo, tá? E a arte contemporânea, gente, é uma expressão que a gente usa para designar, né? Ou nomear uma produção artística que é feita no século XXI, tá? A arte contemporânea, ela valoriza mais um conceito, uma atitude, uma ideia que o artista quer mostrar com a obra dele. Eu não sei se vocês perceberam, mas parece que tem uns quadrinhos aqui, tá? Para vocês entenderem um pouco, eu já vou mostrar uma outra imagem. Deixa eu pegar aqui, opa, peraí, esta daqui. Vai facilitar um pouquinho, eu acho, para vocês visualizarem. Ó, vamos voltar aqui. Tá vendo que aqui é uma caixa, né? Parece uma caixa de madeira, uma caixa de papelão. E aqui em cima, ele coloca a tinta. E essa tinta vai escorrendo pelas laterais. E olha só, ele vai jogando camadas e mais camadas de tinta. Ele usa tinta branca e a gente coloca pigmentos dentro dessa tinta branca. E aí, ele vai jogando essas camadas de tinta e vão escorrendo pela caixa. E vão formando esses desenhos bem psicodélicos, né? Essa cor toda aí misturada, muito legal. Então, essa imagem que vocês estavam vendo antes, vamos voltar. Ah, lá no livro de vocês também tem, tá? Essa imagem aqui é a mesma daquela da caixa, mas vocês estão vendo ela de cima. Então, a caixa aqui, ó, tá aqui embaixo, tá vendo? A gente tá vendo bem de cima, como se fosse uma margem aérea. Ó, aqui tem a outra base, né? Outra superfície. E aqui a tinta toda escorreu. Muito bacana, né? Esse artista contemporâneo, gente, ele faz algo bem inusitado, tá? E ele, assim, nos surpreende com a construção da obra dele, tá? Então, ele produz essa obra com essas pinturas derramando a tinta, né? Em tela de madeira, madeira compensada, que a gente fala, né? Ou qualquer outra superfície, tá? E quando ela vai escorrendo, essa tinta, ela vai criando uma série de cores, diferentes formatos, e que parece, assim, meio que se mover, né? Se a gente ficar olhando, parece que ela tá se mexendo, parece que essa tinta ainda tá mole, tá escorrendo, né? E essa obra dele ficou muito conhecida como Tinta Escorrida, né? E em inglês a gente fala Hall Payne, né? É o nome dessa... é uma tinta escorrida, né? Que a gente fala. Então, bem legal o trabalho dele. E possui uma característica bem específica, né? Dessa expressão artística que o artista produz. É também uma obra abstrata, né? Porque a tinta vai escorrendo e vai formando essas ondas, aí, esse formato bem diferente. Olha aqui uma imagem mais de pertinho, olha aqui, ó, da tinta escorrendo, como ela vai se misturando. E olha que legal, ó, tá vendo que ela vai descendo nas duas caixas. Aqui tem uma caixa e aqui está a outra caixa, né? E aqui na imagem a gente vê de cima, ó, a primeira caixa, a segunda e a parte de baixo. Bem bacana, muito legal, né? Esse trabalho, esse é muito bacana de a gente tentar reproduzir ele. Mas a gente precisaria de muita tinta pra fazer. Daria pra gente fazer uma experiência lá na escola. Quando nós voltarmos pra escola, a gente faz um teste. Lembrem a profe, a gente vai lá na sala, no laboratório, e vamos fazer um teste dessa pintura aí. Dessa arte diferente que esse artista produziu, tá? Bom, agora, como a gente vai trabalhar com tinta, nem todos vão ter em casa, enfim, né? O que eu vou desafiar vocês? Eu quero que vocês façam um desenho abstrato. Esse desenho abstrato, vocês podem se basear lá naquele artista, no Kandinsky, que é o artista que está na página 36 do nosso livro. Eu acredito que esse vai ser mais fácil pra vocês tentarem reproduzir o desenho de vocês, tá? Então, vocês podem usar elementos como a linha, a linha reta, a linha pontilhada, a linha quebrada, a linha curva, tá? O ponto. Então, vocês podem usar desses elementos, distribuir eles na sua folha, vários deles, de forma, pode repeti-los também, de forma aleatória e variada. Assim como o artista Kandinsky fez, ok. Mas, pensem na estética, né? Quando você vai colocando os elementos, vai pensando com o que ia ficar mais legal de você formar o seu desenho. Lembra que não é pra formar algo figurativo, é abstrato o nosso trabalho, ok? Assim que você fez o seu desenho, você vai pegar lápis de cor ou tinta, se você é na sua casa, pra pintar ele, tá? O lápis de cor, você também pode misturar ele, a pontinha dele com um pouquinho de água. Se ele for o aquarelável, vai ficar muito bacana. Se não for, às vezes dá pra gente experimentar pra ver como que ficaria o efeito, tá? Ou, você pode estar usando, acho que eu ensinei nessa aula de aula pra vocês, quando a gente usa o farelinho do lápis, vai fazer aquela mistura de cores, igual o Kandinsky fez, né? Aqui, ó, essa misturinha de cores, essas nuances, a gente pode estar usando com o farelinho do lápis. E, ou, no caso, vocês podem estar usando outro material, como canetinha, e aí, depois, com um pincel um pouquinho molhado, você passa por cima e a canetinha também dá esse efeito da tinta manchada, tá? E, por último, você vai lá com a sua caneta, tinteira ou uma canetinha e passa, faz um contorno nas linhas que você desenhou pra dar acabamento no seu trabalho. Então, a atividade de hoje é fazer um desenho abstrato com base no artista Kandinsky, tá? Pode ser nessa mesma imagem aqui, ou pode pegar uma imagem diferente na internet, é só você digitar lá e pesquisar, tá? E, depois, você vai ter que colorir. Lembra, gente? Tem que ser colorido, porque nós estamos falando de cores, né? Das misturas psicodélicas que a gente pode criar com as cores, tá? É muito bacana, é muito legal de brincar com as cores. Toda folha sua tem que ser colorida, tem que estar pintada. Assim que você terminar o seu desenho, faz uma foto dele, posta lá no Ava pra eu poder avaliar e também ver como que ficou o seu trabalho. Tá bom, gente? Beijos, beijos, se cuidem e qualquer dúvida a gente vai conversar daqui a pouquinho pra gente tirar as dúvidas que surgiram, tá bom? Beijo, gente linda! Tchau!